Obre o KNG, Luquinhas, Henrique e Vcm. Brasil! Brasil! Existe um... Eita! Fizera o 3, Michel. Opa! E plantar é humilde. Plantar já é stonks. E aí ele vem pra briga. Reposicionou. Não tem smoke. Tem smoke. Tem duas smoke, cara. Falei que não tinha smoke e apareceu duas. Nossa, Deus. 1 a 0. Aqui não tem nada a A e o 0, 0 Nation já vai rodando de novo 4 para B. Hum, taquinho. Já chamou agora, ó. Taquinho mata o primeiro, mata o segundo. Que isso, Taquinho? O Henrique consegue varar o Taquinho, mas ficou com 19 de HP do mal. 3 a 0. O Taquinho jogou, hein, velho. Não é? É, aí quando você tá feliz, você tá triste. É, ele vai, velho. 3 God Scent. 0. 0, 0. Olha, que isso, cara. Tá o Taquinho, ele tá a mais, hein, velho. Nos rounds, Taquinho, Phelps. Um minuto e vinte e nove. Um minuto e vinte e nove. Parecia eco esse ronde. E aí, o Shell? É, sem vergonha, né? Sem vergonha. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. E ele olha, ele tá ali, ó, falando. Fora embora, fora embora. Fora embora. Fora embora. 5 a 0. 3x5. O Phelps já escutou tudo. Cortado. Beleza. O mal abriu. Vai se reposicionar agora pra After Plant. E vem o retake aí do time da God Scent. HE no bomb. Nossa, engoliu. Mirou em cima e embaixo. Apareceu os dois juntos. Tá desandando. 6 a 0. É muito frag que não tem trade, tá ligado, velho? Vai chegando. A bomba tá com o VSM. Cortado pelo Smoke, Leo. Bomba plantada. Não acertou. Não plantou. Ele sempre tem a gásinha. Que isso, Taco? 7 a 0. Esses joguinhos aí nas noites passadas foi bom pros times da God Scent e Fury Plan, velho. Mas pode a qualquer momento chegar. Leo mata o primeiro. Lato e do mal devolve. A Zero Zero Nation demorou pra entrar com o 3G, não foi? Mata o Lato, caiu o Lato. Olha o Bartinho, velho. Olha o Bartinho, velho. E aí? E aí? E aí? Cara, é o terceiro armado seguido que eles estão em todos onde tá rolando. É só bonde, Apocal. É só bonde. Mas sabe o que é insano, velho? O Taquinho, ele é um solo-bomb de muita experiência, velho. Você pode falar o que quiser. Ah, o Taco, o Taco, o Taco. Ele é um solo-bomb. B da Trem, B da Mirage, B da Vertigo, B de qualquer lugar, cara. Ele não vai passar uma cal torta, entregar o bombe. Ele não vai, velho. Aí. Aí o Bartim, 3x3. Aí, já. Nossa, o Lucas tinha passado, do mal pegou aqui. Taquinho, não deixou o cara passar, voltou. Já tinha fechado as costas. O Léo vai voltando. O Léo mesmo, sozinho, comunicando bastante com o time, né? Tentando pegar alguma informação. É duro. Acabei de passar por um momento ruim também, mas é foda. Os caras tão lá trabalhando, velho. Longe de casa, cara. É duro acontecer isso. Porque eu sei que, velho, isso gera muito... Perde muita confiança. Perde muita coisa. Vamos lá, velho. É foda, mano. É muito, mano. É doloroso, velho. Porque o Brasil... O Brasil... Você... No dia que você espanca, você tá espancando você mesmo. Então, você tá sendo espancado, né? Beleza, BCM. Olha aí, ó. Isso aqui é o Phelps. Como é que ele aparece no meio desse rolê, cara? E aí, o VSM tá zoado porque ele que fez as kills. E não tem fair play. Tem, Liminha? Fair play na rua? Não. Fair play nada. Olha aí, ó. 11 a 1. Vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Olha aí, abaixadinho ainda. E aí, ó. Já tá os quatro pra lá. Não acertou o tiro, mas o VSM não levou a ser quatro. Oito segundos. Quem vem plantar? Matou primeiro. Plantar, plantar. Agora machucou. Meu amigo. E a mesma coisa de novo. Olha lá. Só que agora ainda tem o Lato, ó. Tem o Lato coladinho. Calma, o Phelps saiu. Vamos, vamos suspeitar? Vamos suspeitar? Um por um. Um por um. O VSM tava com pouca vida, ficou com seis. Quando você ficar com seis assim, coisas especiais vão acontecer, Michelle. Basta acreditar. Você acredita? KNG. Aí, ó. Você acredita? Nossa, o Lucas se mexendo. Ele tem muita mira. É, ele tem. Tira a cara pra ele. Tira a cara. Ele tem. Vai botando a... Vai reposicionando. Vai. Tá ficando sem tempo. Vai esmocar C4. Cliquezinho. Subir na caixa. Não. Esperar. De novo. E foi pro tudo ou nada. Ó aí. Pegou mais duas kills. Agora eu falo pra você. Presente. Loucura. Ó o VSM coladinho de dual, hein? E é na dele. Mato primeiro. Mato segundo. Tá aí o seu pistol, Michelle. Opa, segura. Calma. Não, galo. Não jogou galo. Calma, calma. Não, não tem como não, velho. Não tem como não, velho. Calma, calma. Taquinho 5 de HP. Olha aí. É só o taco 5 de HP. A gente tá falando de estatísticas... Nem Deus, tira esse pistol do plano. Avançadas. Estatísticas avançadas. Mas plantou. Olha aí, ó. Beleza, beleza. Meu amigo, eu vou reclamar de planta. Eu vou reclamar de planta a essa altura, velho. Esse é o taquinho. E não tem defuse de novo. 3x3. Crucial. Sem defuse. Vai ser na correria. Cai. Os dois. Lato e taquinho. Cai. É só o Bartinho, mas ele tá de 4 silenciada. Full HP. Colete. Capacete. 1x1. KLG. Pouca vida. Nossa senhora, velho. Vantagem era do pessoal da 0x0. Aí o taquinho tá em casa no bombe B, ó. Matou até o breche, cara. Mas aí o taco tá jogando o CS correto demais. Que isso? Ele tá, velho. Ele esprezou um, tirou o corpo, virou, pegou a barra subida. Que isso, velho. Ele tá um hobbitzão, velho. Ele tá um hobbitzão. Eu tô pedo frio aí, meu mãezão. Ó. Ó o taquinho lá, ó. Girando o B, ó. Pegando e fazendo o time todo girar. Nossa, mano. Que que é isso? Ousadia e covardia. Já acabou, velho. Acabou, hein. Nossa. Só aceita, mano. Aqui foi... Teve de conversa, mano.